Biologia de Bolso apresenta Controle da Respiração O controle da respiração pode ser tanto voluntário quanto involuntário. O controle voluntário depende da nossa vontade. O controle involuntário depende de alterações químicas no sangue ligadas ao gás carbônico e ao pH. Essas alterações químicas são detectadas por quimiorreceptores. Centrais, localizados no bulbo, e periféricos, no arco aórtico e na carótida. Estes detectam alterações nos teores de gás carbônico e pH do sangue arterial. É o alto teor de gás carbônico e sua consequente redução do pH o principal estímulo para ativar o processo de inspiração, através dos nervos para o diafragma e os músculos intercostais. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.